Casa à venda no bairro de Capim Macio Essa linda casa tem 350 metros quadrados de área construída, em um terreno de 500 metros quadrados. Um dos seus diferenciais é o espaço de lazer privativo, que conta com piscina e espaço gourmet. A sala é ampla e tem três ambientes, além de um belo jardim de inverno. A cozinha também é grande e bem equipada. Ao todo a casa tem quatro quartos sendo três suítes. Gostou do imóvel? Então entre em contato com a gente e agende uma visita para conhecer.